O pai do MC Kevin falou coisas absurdas sobre esses novos rumos da investigação. Ele fez revelações enormes. Bom pessoal, antes de tudo eu tenho até um áudio dele aqui, mas antes eu queria pedir pra você clicar no gostei, se inscrever no canal, tocar no sininho das notificações e ativar todas as notificações pra assim receber todos os próximos vídeos aqui do canal e não perder nenhum próximo passo dessa investigação do caso Kevin. Eu estou acompanhando de perto aqui com vocês e trazendo todos os novos rumos. Bom, antes de tudo eu vou mostrar um áudio pra vocês de dois meses atrás do pai do MC Kevin, o Agnaldo Bueno. E esse áudio dele foi enviado ao jornalista Luiz Vati. E já na época, quando ainda não havia grande desconfiança sobre o MCBK, o Agnaldo já desconfiava que o Kevin não teria pulado se não tivesse sido incentivado por alguém e também ele pediria ajuda. Vejam só o áudio do pai do Kevin. É um áudio assim assustador. Confiram só. Eu não sei o que aconteceu assim, eu só falei com uma reportagem aí, pra mim foi uma emboscada que aconteceu aí, pra mim foi uma emboscada assim, porque, sei lá, o negócio aí tá estranho, tá muito estranho essas coisas aí. É muita coisa, Bati, eu vou falar muita coisa aqui, cara, mas a investigação vai ser longa, viu, porque... Eu, sei lá, sou suspeito em falar, mas... Tá na mão de Deus, Bati, tá na mão de Deus e da polícia, vamos ver o que eles vão resolver, né, vamos ver o que eles vão achar a câmera, tem que achar alguma coisa, Bati, até agora eu não consegui engolir esse negócio, meu filho, cair lá de cima não, Bati, tá difícil. Pra mim e pra Val também. Pra mim foi uma emboscada que aconteceu aí, pra mim foi uma emboscada, entendeu, porque... Sei lá, o negócio aí tá estranho, entendeu, tá muito estranho essas coisas aí. Eu não sei o que aconteceu, assim, meu, eu só falei com uma reportagem aí, é muita coisa, Bati, eu vou falar muita coisa aqui, cara, vai ser, a investigação vai ser longa, viu, porque... Eu, sei lá, sou suspeito em falar, mas... Tá na mão de Deus, Bati, tá na mão de Deus e da polícia, vamos ver o que eles vão resolver, né, vamos ver o que eles vão achar a câmera, tem que achar alguma coisa, Bati, até agora eu não consegui engolir esse negócio, meu filho, cair lá de cima não, Bati, tá difícil, viu, pra mim e pra Val... Bom, pessoal, esse áudio foi antes de estourar essa polêmica toda. Um pai de verdade conhece o seu próprio filho e sabe o que aconteceu na situação. Ele já havia sentido tudo isso. E agora, depois de ter vazado toda essa polêmica, ele então veio nos stories do seu Instagram e publicou o seguinte, meu filho jamais teria pulado se não fosse incentivado que a justiça de Deus seja feita. Então ele basicamente confirma o que ele já vinha dizendo anteriormente, que ele nunca acreditou que o Kevin teria pulado por vontade própria ali. E obviamente que alguém deu a dica pra ele ali, pra ele pular. Bom, pessoal, não se esqueçam de me seguir no Instagram, arroba Marqueado Oficial, por lá sempre uma notícia mais urgente, mais imediata pra vocês, e também não se esqueçam de clicar no like, se inscrever e tocar na sineta das notificações. Até o próximo vídeo e tchau!